Arraiadas em Lisboa, mais uma edição assim, mais que divertida, né? Porque todo ano é show de decoração, animação, 10x10 e sorteio. Olha o sortudo aqui, ó, o meu lado. Pois é, ganhou dois prêmios, maravilhoso, eu amo. Até o Matheus, que tá aqui ajudando na produção, ganhou. Bruno não ganhou porque Bruno não tava tão competitivo como deveria. Mas eu, que estava lá, gente, eu tava, juro, mentalizando ganhar um super prêmio porque eu sentia que eu iria ganhar alguma coisa. Sou competitiva, confesso, não ganhei nada. Mentira, ganhei uma delícia de abacaxi. É uma delícia de abacaxi maravilhosa. Todo mundo ganhou, né? Mas eu vou dizer a você, a gente já chegou empolgado, né, Paula? Demais. Todo ano, quando diz assim, ó, Arraiada em Lisboa, eu já penso, comida e bingo. Comida, fartura. E bingo. Bingo, gente. Comida e bingo. Vocês não tem noção o quanto eu me animo pro bingo. Só isso. E, ó, é um arraiá que tem história. São muitos anos, viu? Seu Ataíde faz um arraiá de respeito, ele dá uma aula, né, de como fazer um arraiá. A gente meio que volta ao tempo, né, Paula? É aquela coisa gostosa de se pia, coisa bem no destino. Agora temos imagens de a fogueira que acabou de passar. Gente, essa fogueira é uma competição pro pessoal tirar foto. Até efeitos especiais, né? O pessoal vai lá, tenta fazer um efeito especial, todo mundo se ajuda pra fazer um posto bem bonito do Junino, né? Pois é, e tem a disputa da melhor foto. Tem a disputa da melhor foto. Tem. Mas tem, a partir de agora eu vou lançar isso. Agora, Denise, me conta o segredo. Eu quero ganhar no próximo ano. Qual o segredo pra ganhar o bingo, hein? Eu acho que é... O quê? Só se jogar. Só se jogar? É. Amiga, não tem segredo. Foi a sorte que tava no... Por que tu tá tão sorteo do que não é? Porque eu vou dizer a você, ano passado eu não... Eu acho que eu ganhei. Ganhou? Ele ganha de todos os anos. Ano passado eu ganhei é porque tem um jogo das argolas, galera. E eu arrepio. Agora, jogo das argolas eu acho um pouco difícil, gente. Eu mando muito bem. E Denise também, pelo amor de Deus, Denise... Agora, mais uma coisa. Ele não deixa pra ninguém. Qual foi a comida que mais tocou seu coração nessa arraiá? Gente, aquela... A canjica da vó... Ai, meu Deus. Da vó da mãe de Sataíde, vó de Bruna Ataíde, foi a melhor canjica que eu já comi na minha vida. Dona Socorro do Céu. A gente precisa fazer um quadro com você pra contar esse segredo. Qual o segredo que tem naquela canjica de tão especial? Porque até agora eu tô pensando nela. Bom, foi que a gente veio no carro, né? A gente veio no carro falando da canjica e vocês tão vendo aí ó as imagens. Eu elogiei na hora. Eu tô todos os dias sonhando e temos imagens dela preparando. Olha a preparação. Nossa Senhora, mano. Mas eu quero saber se ela vai contar o segredo dessa canjica. Porque ó, eu confesso que eu não sou tão fã de canjica. Porque eu prefiro mais pra mãe. Mas essa canjica é mil de dez. É mil de dez. É mil de mil. Porque que perfeita. Dona Socorro, ó. Meus aplausos. Muito obrigado. Ela merece aplausos. Muitos aplausos. Muitos aplausos. A família saída merece muitos aplausos. Porque é mais um ano. Pois é, mais um ano. Feito com muito sucesso. Ó, pois é. E vocês pensam que é só uma produção de hoje, desse ano, né Paula? Não, é anual. Ó, tá passando aí 2010, 2011. Ó, a galera sempre respeitando o tema. Olha isso. E olha a caracterização desses anfitriões. Nossa, eu fico sem palavras, mano. Respeitem essa família, eles estão indo a viajar. Ah, velho. Por favor, não me abandonem nos próximos anos. Eu vou confirmar minha presença pro próximo ano. E também no próximo ano eu vou ganhar o bingo de dentes. Vai? Eu vou. Não sei, né? Eu vou me soltar mais. Eu vou me soltar mais. Emeliano também foi esse ano. Sim, emeliano. A gente tá esquecendo de emeliano. É, pois é. Mas emeliano tá viajando. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Mas ele compareceu, tal, a raiar. De novo. Até a produção disse assim, ó. Mais uma vez. Olha aí, de novo. Bom, emeliano. Espero que você esteja tão bem quanto a gente aqui, né? Pois é. Porque a gente tá se divertindo e vai ter ainda, ó. Cenário novo. Muitas comidas típicas rolando por aqui. Vamos poder ver o foi que a gente aprontou, porque eu não vi ainda. Eu sei que eu aprontei, mas eu não vi. Eu fiz os spoilers. Você viu? Eu ainda disse assim, não, eu quero conferir junto com o pessoal, porque eu quero ter as reações bem espontâneas. Pois é, eu não vi ainda, mas eu quero ver.